Eu cheguei à conclusão Já não tava dando mesmo Foi a melhor decisão E eu baixo o tinder Mas só consigo passar pra esquerda Vejo uma princesa pensando em você Naquele vestido turquesa Meu Deus, o que eu faço? Sim Eu não era mais feliz Tinha que aceitar Posso te contar Busquei tantos motivos Pra me justificar Todo mundo via Quem tá de fora vê Não importa o que digam, baby Tá esquisito sem você 하는 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto